Nas madrugadas, nas devoadas O meu coração e no colchão cê deu uma balançada Pera que entrou na minha vida quando só que E você terminou pra gente e acabou comigo No apacada só Saber que cê tava comigo e dava por pra outro É muito pior O horóscopo dizia que o seu signo combinava com o meu E o seu abraço encaixaria no meu Mãe, lembro que você dizia que o meu sucesso era o teu sucesso O teu filho deu certo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Mas se demora E se colo a sua